Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neyne Ville, líder de negócios na Turiavon, e dessa vez nós vamos conhecer um presente com o Dell Corporal, ciclo 10, primeira revista do Dia dos Pais, e a gente já sabe que faz muito sucesso o presente com o Dell Corporal, até mesmo para nós, consultores de beleza na Turiavon, porque dá para fazer estoque e ganhar mais dinheiro aí depois com suas vendas, ou melhor, com o seu negócio, né? Tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, buscando novidade para a gente fazer o negócio acontecer, e bora conhecer este presente aqui, gente, ó, este aqui, ó, tá? Maravilhoso, olha só, presente Natura Homem, trio de desodorantes, Natura Homem, trio de desodorantes, ou seja, são todos de Natura Homem, né? Olha só, vem um desodorante Natura Homem Essence, que é exclusivo, tá? Foi feito para este presente, vem também um desodorante Natura Homem Tradicional, que é o Dell da Colônia, certo? E vem também um desodorante corporal Natura Homem Corágio, exclusivo, qualquer um, 100ml, tá? São dois exclusivos, o Essence e o Corágio, tá? Junto com uma sacola de presente de tamanho P, esse presente de R$167,90 por R$89,90, economizando aí R$77,80. Olha só, fragrância de sucesso de Natura Homem, muito bom, né? Presentão aí por R$89,90, é como se cada tá saindo mais ou menos R$30,00, porém, o Corágio é Dell Corporal de Delpaçã, né? O Essence também, certo? E Dell Corporal de Colônia. Quanto custa só um Dell Corporal? Vamos dar uma olhadinha aqui na frente, pra gente entender melhor o preço deste presente, da maneira que eu vejo, né, gente? Aqui, ó, qualquer Dell Corporal tá R$47,90. Só aqui, ó, já teria, vamos chutar mais ou menos assim por cima, quase R$150,00 de Dell Corporal. Você tá levando os três por R$89,90. Gente, esse presente é pra acabar, é para esgotar. É um presente que vende muito bem, é um presente que esgota, e quem deixa pras últimas horas do ciclo, pode ter certeza que não encontra. Outro dia, fui procurado por cliente que queria Dell Corporal de Corágio. Chegou a oportunidade. E nós que fazemos estoque, que vendemos, que somos consultores de beleza, natura e avão, é a oportunidade que temos de fazer grana, né? Estoque pra vender depois, quando o seu cliente te procura, ou quando você procura ele. Tá certo? Beijo! Tchau!